Que alegria de ser uma família Uma família é Cristo Jesus Que alegria de ser uma família Uma família é Cristo Jesus Uma família unida Uma família que ama Uma família celestial Que alegria de ser uma família Uma família é Cristo Jesus Que alegria de ser uma família Uma família é Cristo Jesus Uma família unida Uma família que ama Uma família celestial Aleluia, que maravilha Uma família unida Uma família que se prepara Para um dia se encontrar com Cristo ali na glória É isso que estamos fazendo aqui nesta noite Para que o nome do Senhor seja exaltado Seja glorificado Aleluia, amém Jesus A tuas palmas bem forte, irmãos Porque é pra Jesus